Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, se você viu até o último segundo do vídeo lá, do vídeo anterior, vocês sabem que a gente tá indo lá na praça agora, porque a gente vai encontrar o cara que me vendou esse carro, ele falou que o carro tava tudo tunado, que não sei o que, eu vou conversar com ele, que eu fui lá e não tinha nada de tunado, mano. Não tinha nada, eu coloquei o turbo, eu coloquei o turbo, ah, qual é, mano, não era ele, quer ver que eu vou lá e não é o cara, mano, eu pensei que ele tava falando comigo, ele tava falando com outro cara, mentira isso, o cara falou, vem, tô aqui na praça, olha as ideias, achei que era o cara que eu, quer ver, eu vou lá e não é o cara, que me vendeu o carro, sai, 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 opa, freia, eu não sei o que vocês falaram no vídeo anterior aí, sobre mudar a cor do vidro do carro, opa, tô gravando esse carro, ah, não, ah, não, não, mano, puta que pariu, cara, aí me fudeu, ó, opa, meu querido, desce, por favor, com a mão na cabeça aí, tranquilo, senhor, puta que pariu, velho, os mesmos caras, mano, que eu peguei 12 mil, velho, aí eu tô fudido agora. Ô, meu querido, opa, olha o policial, falou ali que o policial bateu ali no seu veículo, fez um estrago, exatamente, exatamente, não, mas aí é porque eu tive um, um trabalhador meu, falou que tava precisando de mim, gentilmente, aí eu tive que vir, eu sei que eu estava acima da velocidade, ali, senhor. Tá revistando, senhor, aí? Pode revistar, senhor, metendo aquela desculpinha, papu, essa arma aí que tá comigo é legalizada, tem o porte, o carro também está dentro da, dos padrões aí. Eu vou olhar aqui o, a capola, aqui, atrás do que? Tudo bem, senhor, pode verificar. Caralho, velho. Certo, 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 tudo bem, velho. Nossa senhora, velho. Vou estar te dando a multa aqui de alta velocidade, tá? Tudo bem, senhor. Abaço desculpas aí, é porque o rapaz tava precisando de ajuda ali, é por isso que eu vim rápido. Sim, sim. Não, tranquilo, tranquilo, vou aplicar duas multas de sinal vermelho que foi o que o senhor ultrapassou, tá certo? Tudo bem, tudo bem, senhor. Eles recuperaram 600 conto, daqueles 12 mil que eu peguei deles. Pior que agora eu não posso falar sobre aquela parada lá, senão eles vão lá checar, tá ligado, os caras armados. Pode estar seguindo tranquilamente aí, tá o seu caminho aí, desculpa qualquer coisa. Tudo bem, não, desculpa o senhor aí, muito, muito obrigado aí. Caralho, velho. Esses caras estavam onde, mano? Eu não vi esses caras, velho. Puta, eles saíram quebrando tudo. Depois eu que, olha lá, faço sinal vermelho. Beleza, tranquilo, depois é eu que faço sinal vermelho, né, mano. Ó, já vai parar um cara ali na frente, ó, já era. Já vai abordar o cara, já mandou sair da moto. Ó, se liga, eles atravessaram na frente do cara. Cadê o cara? Sumiu? Ué, tinha um cara ali. Eu tô doido, mano. Eu não tô vendo um cara mais não. Mano, eu não tô vendo um motoqueiro lá, lá. Agora sim, agora eu tô vendo eles. Porra, não tinha visto, não. Olha o cara sendo abordado. Ah, caralho. Ai, seu trouxão. Perde a moto aí, vai. O cara tá lá na praça, mano. Agora eu vou ter que fazer uma curva. Foda-se, a polícia não tá olhando, não. Tá olhando, não. Tá olhando, não. Tá olhando, não. De boa, de boa. Qualquer coisa eu fiz uma curvinha ali. Voltando, pá. Será que o cara que me vendeu o carro tá aqui mesmo, mano? É que eu falei que tava indo, mas aí eu vi que ele respondeu pra outra pessoa, tá ligado? Só que eu não peguei o nome do cara, né, que me vendeu o carro, mano. Coloca o capacete aí, pros PM não te pegarem. Não, já tá com o capacete, entendeu? Só vamos. Só grau, quero dar grau. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, a polícia tá ali na frente, eu acho. Dá grau, dá grau. Não, é, vamos devagar, vai, devagar. Dá grau. Bora, filho. Mas não, tá grau não, porra. A polícia tá ali. Ok, irmão. O senhor aí, que é o senhor Tonhão, né, eu fiquei sabendo aí que o senhor tá precisando de um segurança. É, agora precisamos só de um segurança que tenha porte de arma, mano. Ô, mano, eu tenho porte aí, tem uma arma aqui, senhor. Então, é isso, mano. Se eu tiver porte aí, pode usar. Ô, louco, é dourado ainda, Tonhão? Esse daí tem que ser contratado. Comprou essa arma dourada aonde, irmão? Comprei na loja, vindo de armas. Caralho, bonita ela, hein, mano. Pra gente alongar. A parada é o seguinte, mano, eu tô pagando, eu tô pagando cinco mil por dia pro cara ficar ali tomando conta da fazenda, mano. Ô, louco, por dia. Cinco mil por dia, mano. Eu aqui, eu... Mas você vai tomar conta ali da frente, tá ligado? Tomar conta da frente ali, quem vai subir e descer. Beleza. É que já lá, lá pra dentro, lá já tem segurança já. É precisamos de alguém pra ficar na portaria ali. Vai querer? Vai querer? Ali no caso tem duas portarias, né? Tem uma da direita e da esquerda. Exatamente. Aí você vai tomar conta delas, mano. Você vai ter que ficar olhando. Se quiser... E quando aí eu posso estar pegando serviço lá? Ué, agora, mano. Agora mesmo. Posso te levar lá e te deixo lá, mano. Você fica lá tomando conta. Aí eu falo... Beleza. Te apresentar os caras que tem lá, já tá fazendo segurança. E também, aí, como é que a gente vai resolver sobre os caras que podem entrar, quem não pode. Não, você vai checar os caras que já tá pagando. E aí, mano? Quem é esses mano aí? Você conhece esses caras aí? Calma, né? Vamos lá. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos entrar aqui, pá. Caraca. Meu, mentira. Vai ficar falando com os caras assim, mano. Esse carro aí é assim. Não é. Ah, você acha que eu vou entrar no carro dos outros, porra? Carro bonito, hein, mano. Que isso. Sim, mano. O bagulho é o seguinte. É 5 mil por dia. Você toma conta lá na frente, lá. Fica lá vendo quem entra e quem sai. É que na real não tem um controle total de quem já pagou. Porque tem gente que tem que pagar de novo, tá ligado? Meu Deus. Quase... Você vê a polícia, me avisa. Porque eu já tomei uma abordagem ali dos caras, mano. Por causa que eu passei sinal vermelho. Talvez eu venha até ir com o prefeito, entendeu? É só dar aquela dura, tá ligado? Você vai fazer assim. Aí, mano. Você já pagou? Mostra aí sua identidade, tá ligado? Só pro cara ter medo da minha base. Aí ele vai te falar se você pagou ou não. E se não pagou, é só você tá cobrando uns 15 mil dele, tá ligado? Depois você pega e me passa o dinheiro. Eu tenho a porra de um cara, só que ele não entra mais aí. E se a gente, por exemplo, se o senhor aí conseguisse falar com o prefeito, entendeu? Um e outro também, eles vão se tretar e eu vou matar um e outro à minha frente, quer ver? Só falta acontecer isso também nessa porra. Eu quero deixar esses caras aqui, porque aí eu posso fazer outras coisas, tá ligado? Aí eles podem ficar recebendo dinheiro, depois eles me pagam. Aí eu vou lá fazer outras coisas. Diamante. Faço dinheiro de outro jeito, tá ligado? Cadê? Os caras não estão aqui, não. Acho que os manos não estão aí, não. Tá ligado? Acho que eles devem ter dado uma volta aí de ele. Aí que eles vêm e voltam aqui pra fazer a segurança. Vou te deixar aqui na frente aqui, que é a área onde você vai tomar conta, mano. É essa área aqui, tá ligado? Daqui pra frente é você que vai tomar conta. Vai ver quem vai subir, quem vai descer, tá ligado? Aí é 5 mil, mano. Aí no final do dia eu venho aqui e faço o pagamento, tá ligado? Beleza, então, mano. Já vou ficar de olho aqui. Qualquer coisa eu chamo o senhor aí. Demorou, demorou. Porque eu vou te dar um toque. Adicione meu número no seu celular aí. Eu peguei o seu número com um dos seus funcionários aí, que leva leite, entendeu? Ah, entendi, entendi. Demorou. Qualquer coisa me dá um toque aí, mano. Final do dia eu passo aí, ó nós. Pronto. Já tem um cara tomando conta aqui. Tem um cara lá atrás. O dinheiro tá... Ah, deixa eu ver. Quem não tá indo lá pra praça? É, vou lá. Tem que ir lá conversar com o pessoal lá, irmão. O senhor pode me dar uma carona até lá, porque aí eu pego minha moto, entendeu? Aí fica até melhor aqui pra fazer a onda. Demorou, demorou. Entra aí. Fala aí, irmão. Ué, mano. O cara entrou no meu... Vendeu um leite aí. A taxa é 15 mil, né? Exatamente, irmão. A taxa é 15 mil. Se tiver com o dinheiro aí, passa aí. Logo. Deixa eu passar. Aí, irmão. Tranquilo. Chegou sim, irmão. Tá liberado aí, tá ligado? Claro. Só pode subir aí, tá pegando leite aí em cima aí, irmão. 45 mil. Bora lá, irmão. Fala, irmão. Ô, irmão. Cuidado aí. Caramba, também. Tem muito carro aí. O senhor ainda tá... com uma vaguinha aí pra segurança ou já tá tudo cheio? Rapaz, no momento já tá cheio, irmão. Eu já contratei os dois que eu tava precisando ali. Se eu abrir mais vagas, eu... Como é que é? Meu nome é John Lennon, tá? Tem uma Kombi saindo ali. Sim, sim. A Kombi tava lá pegando o cara lá. É nóis aí. Valeu. Demorou, irmão. Valeu. Mas esses caras aí você checa, tá ligado? Você checa. Impede identidade e tal. E anota aí. Quando o cara voltar, você vai saber quem é. É foda, velho. Tem que anotar o nome de todo mundo. Isso é difícil, mano. Ali o cara pra trocar a identidade também, né? Beleza. O cara quase bateu ali na árvore. O carrão aqui é top, hein? Sim, o carrinho é bonito também, hein? Eu já comprei assim. Eu queria encontrar o cara que me vendeu, mano. O cara falou que o carro tava todo equipado, pá. O cara conseguiu enganar um mecânico, mano. Aí o senhor pegou com ele ou comprou na concessionária? Não, eu comprei de segunda mão esse carro. Olha a polícia, não é essa moça. Olha, parece que as polícia tá aí. Ah não, é essa moça. Não é possível que a polícia tá ali de novo, tá não. De boa. Tá me deixando aqui mesmo. Tranquilo, irmão. Vou pegar a motinha ali e vou voltar lá. Beleza. Cuidado que tem um carrinho amarelo lá que o cara apagou agora, tá ligado? Beleza, beleza. Falou, irmão. O que eu vou fazer? Eu vou meter um diamante. Vamos meter um diamante. Tempo que eu não faço diamantezinho. Vai que tá dando um dinheirinho bom. Enquanto isso, né? Caralho, meu dinheiro diminuiu do nada ali. Alguém reparou isso? Aí eu vou depositar R$14.500,00 porque eu tenho que comprar coisas pra comer e beber, que senão daqui a pouco eu morro, né, mano? Depositei, deixa eu ver. R$535.000,00, mano. R$535.000,00. É uma grana, né, tio? E aí, irmão? Porra, o cara checando o meu carro aí, tio. Deixa eu lá pegar o trampo de diamante. A polícia tava por aqui, velho. A polícia tava por aqui, de boa. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar de dinheiro com esse carro aqui, mano. Quanto a gente vai ganhar de dinheiro com esse carro? Tá, porra. Tem polícia não, né? Isso, eu não quero pagar multa de novo lá. Tranquilão. Aquele carro ali não cabe mais do que esse aqui não, tá? Aquele carro ali cabe 110, esse aqui é 120, velho. Deixa eu pegar aqui, é diamante aqui, ó. Diamante, diamante, diamante. Garimpeiro, diamante. Vamos pegar um diamantezinho, né? Não é porque a gente tem um... Uma fazenda e é... E é mecânico, a gente não pode fazer diamante, né? Diamante qualquer um pode fazer. Vambora. Pegar um trampinho de diamante. Agora tem que comprar picareta. Bora comprar picareta. Não sei quantas picareta que a gente vai ter que comprar. Então, eu vou comprar bastante, velho. Quer dizer, eu não sei quanto que é a picareta. Esse é o mesmo valor do balde que tem que ter picareta pra pegar o diamante. Comer. O carro lá atrás não é não. Tá tranquilo. Tá tranquilão, tranquilão. Deixa eu encostar meu carro aqui. Deixar na sombra porque eu não quero que meu carro fique quente. Não vou nem trancar, mano. Na frente da loja de carro. Quem é que vai roubar um... Um carro? Na frente da loja de carro, né, louco? É... Picareta. É picareta. Pega dois minérios. Picareta. Pega dois minérios. Então, vamos pegar o quê? Trinta? Ah, pegar sessenta. Hum... Cinquenta? Cinquenta. Cinquenta. Vou pegar cinquenta, mano. É o que eu tenho aqui, né? Cinquenta picareta, mano. Vai pegar cem diamante. Será que cabe cem diamante? Quanto que é o diamante? Acho que dá pra ele pegar mais, hein? Vamos lá pegar dinheiro. Vamos pegar mais picareta. Acho que dá pra gente pegar um pouquinho mais. Cara, o cachorro fica latindo, mano. Mas, como eu já falei, né? É o objetivo dele. É latir. E fuder o gravando. Cadê? Cara, aí aquele táxi ali. Tá estacionado bem, né? Tá? Tá dando uma beleza aquele táxi ali. O cara que estacionou, eu tinha que ganhar um Oscar, mano. Deixa eu vir pegar mais mil aqui. Mano, meu dinheiro tá se mexendo ali, velho. Alguém tá reparando isso? Cinquenta e dois. Deixa eu pegar esse cinquenta e dois. Fica certinho ali. Vamos pegar um diamantezinho nessa caminhonetona. Já que vocês ficam pedindo coisa diferentezinha. É que vocês tem que entender uma coisa, mano. A série não é de polícia aqui, não, mano. Eu já fiz isso bastante. Tem bastante no canal sobre isso. É só você ver. Eu tenho ligado que a maioria das pessoas aqui não viu toda a série. Começou da quinta ou da quarta. Vê lá a primeira, a segunda, a terceira que vocês vão ver, mano. Tem muita, muita coisa, velho. Enche uns quinhentos vídeos de roleplay aí. É só olhar no canal. Tem playlist de todas. Se você for no canal, tem certinho. Primeira temporada, segunda, terceira, quarta, quinta. Deixa eu pegar aqui mais trinta. Eu não sei o total quanto aqui pode pegar. Vamos pegar logo oitenta. Agora eu só vou comprar um negócio pra comer. Ah, fazer um negócio. Calmei. Deixa eu botar a mochilinha, né, mano. Cadê a mochila? Vesti. De boa. Aí, mano. Agora sim. Oitenta picaretas, 160 diamantes. E eu tô ouvindo essa sirena aí. Vocês também estão ouvindo, né, mano. Ninguém é surdo. Vamos pegar diamante. Diamante a gente pega aqui, né. Aqui pega. Onde é que processo? Aqui pega. Campo de diamante. Aqui processo diamante que eu esqueci. Processamento de diamante. Olha, mudou. Porque era tudo pertinho. Vocês lembram? Era tudo pertinho, mano. Então, vamos pegar aqui. Processamento de diamante. Quer dizer, pegar o diamante, né. A gente vai passar por uma loja e lá a gente compra parado pra comer. E tá tendo ação, mano. Esses caras estão se matando aí. Esses caras estão se matando. Cara, é por aqui isso. Eu tô ouvindo. Vamos passar ali? Que se dane, mano. A gente não tá na ação. Só passar porque eu sou um policial. Que se dane. Vamos sentar o pé. Vamos sentar o pé. What the pain, what the pain. Por certo, eu queria ter uma roupinha pra diamante, né. Vamos incluir o diamante nisso também. Que a gente pode de vez em quando pegar um diamante. Já sei o que eu vou fazer no próximo vídeo. No próximo vídeo vai ser um vídeozinho diferente que eu não fiz ainda. E eu não fiz ainda. Tenho certeza. Então, fique esperto no próximo vídeozinho já, hein, mano. Vai ser uma coisa diferente que eu nem vou falar. Mas é boa. É boa. Eu nunca tinha feito aqui. Eu não sei como é que tá. Sim. Acabei não comprando a porra do negócio pra comer. Eu tô falando, mano. Ô, bichinho burro, mano. Mas tá bom. Acho que na volta dá pra gente pegar. Não vai dar pra gente morrer de fome, não, mano. Pra ficar tranquilo. A gente vai conseguir pegar de boa. A gente já tem segurança mesmo. Deixa os caras lá. Deixa os caras lá. Cara, eu preciso de comprar um microfonezinho bom, velho. Achei um microfonezinho no Mercado Livre. O kitzinho dele tá 400 conto, mano. 400 conto. Aquele só microfone, sabe? O condensador. Mas tá ô, sim, tio. 400 conto é 400 conto, né, mano. Vamos ver. Ainda tem que pegar o pente de memória desse PC. Mas deixar mais 8GB vai ficar 16GB. Vai ficar lá de boa, tá ligado? Aí vai dar pra fazer mais livezinhas. Pra vocês. Pra que vocês verem só mais um pentezinho. Mais um pente e rala, pente e rala. Pente, pente e rala. Tranquilas, tranquilas. Vamos pegar um diamantaço. Diamante bruto. Bora pegar agora, velho. Agora é o seguinte. Eu não sei se eu comprei bastante picareta. Eu comprei 80, velho. 80. Vamos ver como vai demorar aqui. Vamos encher o carro. Aí quando pegar tudo eu volto com vocês. Demorou? Fala, pessoal. Voltando aqui. É. Já tá um pouquinho de noite. Por quê? Aquela hora lá o servidor reiniciou. Aí eu deixei pra esperar. E eu voltei agora, mano. Voltamos. A gente já tá 1km do local aqui. Ou menos, né. Da gente coisar. Mano, eu tô reparando. Esse carro é muito bonito, velho. Você tá ficando doido, irmão. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Olha essa pintura. Olha esse detalhe. O cara pintou muito bem o carro dele, velho. O cara é um belo de um pintor, velho. Pintor. Não é pintu. Tá? É pintor. Vai se enganar, velho. Agora vamos entrar aqui. Que aqui é só processar e depois a gente só vende. Vamos ver quanto a gente vai ganhar de diamantezinho, mano. E outra. Eu tenho que pagar os caras, né, mano. Foda. É o seguinte. Foda. É o seguinte. Eu não estou no servidor que os caras estão lá. Porque tá full, velho. Fiquei meia hora tentando entrar no servidor e não consigo. Então, a gente vai ter que deixar esse próximo vídeo. Já tá apagando os caras. Trancar aqui o carrinho. Pá. Vamos embora aqui dentro. O inventário já tá mais ou menos cheio. O que é isso aqui? Ah, é aqui já direto, né. Eu pensei que era lá, ó. Demorou, tio. Vamos processar aqui. Então é o seguinte. Eu vou processar aqui. E assim que eu terminar, eu volto. Beleza. Eu volto, ó. Ó o chapéuzinho. Pá. Cowboy. Pá. E cowboy, viado. Estamos chegando aqui no localzinho. Caralho. Agora que eu reparei, mano. Olha o Cristiano Ronaldo ali, mano. Ali atrás, ó. Fazendo aquela posezinha ali atrás. Olha ali, mano. É Cristiano Ronaldo. Tô ligado, mano. Vocês estão doidos, tio. Ó, tem um cara aqui já. Tem uma combizinha. Pá. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, velho. Será que a gente vai ganhar bastante dinheiro? Eu não sei. Eu não faço ideia. Deixa eu trancar o carrinho aqui. Destranquei. Demorou. Veículo. Deixa eu ver se eu tô com a parada cheia. Vou colocar. Não. Nossa, calma aí, mano. Eu sou muito burro. Tem que equipar a mochilinha, velho. Cadê a mochila? Cadê, cadê, cadê a mochila? Vou pegar a coisa pra caralho agora. Com a mochilinha aqui. Investir. Tem um quanto? Tem um 40. Eu posso pegar mais. Mais 40. Vou pegar uns 44, 46. Quer ver? 46. Eu vou chutar. Cortar malas. Pegar. Diamante. 46. Deixa eu ver. Colocar. Nada. Vou pegar mais ainda. Pegar. Exatamente. 10. Tranquilão. Tranquilão. Agora é só vender isso aqui, tio. Tem alguém aqui? Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém. Vamos vender isso aqui tudo. Assim que eu terminar de vender, eu volto com vocês pra ver quanto a gente vai ganhar, mano. E aí vamos ver se vale a pena ficar pegando diamante. Assim a gente já tira essa dúvida. Até que fim terminei de vender o diamante. Só pros caras fazerem reloginho. Pro cara vir aqui roubar também, tá ligado? Eu posso vir aqui roubar, ó. Pressione e tal pra roubar. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Vamos ver quanto que a gente ganhou, mano. Eu vou chutar. Eu ainda não vi, velho. Ih, vai sair não uma mensagem aí de cima? Saiu. Eu ainda não vi o quanto que eu ganhei. Eu tô vendo uns carros passando aqui. Que porra é essa? Beleza. Olha o motorzão do carro. Vamos ver. Eu vou chutar 10 mil. Vou chutar 10 mil. Vamos ver quanto é que tem aqui no inventário. Eu vou chutar 10 mil e... 10... 10 mil e 100. Por aí. Vamos ver. Quanto é que tem? 10 mil e 400. Foi perto. Foi perto. Colocar dinheiro na carteira. 10 mil e 400. Então é o seguinte, mano. Não nem ferrando que eu vou ficar fazendo diamante, né, velho. Eu tiro isso aqui muito, muito mais fácil, velho. Fico ali recrutando os caras. Pá, os caras vão pegar leite e eu vou ganhando mais, velho. Isso é doido. E agora tem segurança. Amanhã eu vou ver. Amanhã eu avisei já no vídeo. É um vídeozinho diferente. Então eu vou nessa. Deixa aquele like. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto